Tu vai subir, vai descer, rebolar, não tá demais, cê vai sentar, nem pra água do céu Tu vai descer, vai subir, rebolar, não tá demais, cê vai sentar, nem pra água do céu Não adianta ficar puto, tem que ter da menina, eu dei ela vida de luz Silicone, roupa gringa, seu João você é sujo Vou ter que jogar na cara, me chamar de vagabundo, eu chamo ela de safada Ai, 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 seu João, dá uma segurada Ai, 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 seu João, dá uma segurada Ela vai sentar pra vagabundo e cê só vai ficar com raiva Você tá pra vagabundo e cê só vai ficar com raiva Ai, 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 seu João, dá uma segurada